O que eu te encontrei perdida na estrada E foi apenas o agasso, o agasso Do indelével descasso Do indelével prazer E então você nem queria saber Se eu estava te amando, te olhando E foi noite pra mim Tentar te entender Ontem eu te encontrei perdida na estrada E foi apenas o agasso, o agasso Do indelével descasso Do indelével prazer E então você nem queria saber Se eu estava te amando, te olhando E foi noite pra mim Tentar te entender E te dizer Que eu só penso em você Que não há nada mais que isso Que isso E você me enganou E disse que eu era apenas Apenas um garoto pra você Apenas um garoto pra você Onde eu te encontrei perdida na estrada E foi apenas o agasso, o agasso Do indelével descasso Do indelével prazer E então você nem queria saber Se eu estava te amando, te olhando E foi noite pra mim Tentar te entender Ontem eu te encontrei perdida na estrada E foi apenas o agasso, o agasso Do indelével descasso Do indelével prazer E então você nem queria saber Se eu estava te amando, te olhando E foi noite pra mim Tentar te entender E te dizer Que eu só penso em você Que não há nada mais que isso Que isso E você me enganou E disse que eu era apenas Apenas um garoto pra você Apenas um garoto pra você Da 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri